Fala, moçada! Beleza? Começando o nosso terceiro daily vlog aqui do canal. E o assunto de hoje vai ser muito bacana. Nós vamos falar sobre linguagens de alto nível e linguagens de baixo nível. Você sabe a diferença? Não? Sabe? Acha que sabe? Pausa o vídeo. Ultrapasseia não, hein? Pausa o vídeo e coloca aí nos comentários. Diga aí se você só fala sei, não sei, acho que sei, talvez. Não precisa explicar não, senão vai ficar muito grande o comentário só para eu saber se vocês estão sabendo ou não. Mas será? Ah, antes de falar. Será que tem a ver com, por exemplo, as linguagens de baixo nível? São aquelas linguagens tipo barraqueira, que risca a faca no chão e fala que vai fazer acontecer, que vai botar o pau para quebrar, que é a linguagem que sai fazendo barraco, sai fazendo escândalo, tudo. E as linguagens de alto nível, não. São aquelas linguagens mais refinadas. Tem até aqueles memezinhos que tem um com a cartola, né? Todo rico, tem outro memezinho barraqueiro. Será que é isso? Será que tem a ver? Não, né? Claro que não. Será então que as linguagens, por exemplo, as linguagens de baixo nível são as linguagens fracas? As linguagens menos poderosas e as linguagens de mais alto nível são as linguagens mais poderosas? Mais encorpadas? Eu posso fazer o que eu quiser? Coim, 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 coim. Também não, né? Mas o que é uma linguagem de alto nível e uma linguagem de baixo nível? A definição é mais simples do que você pode imaginar. E é basicamente o seguinte, tem a ver com a proximidade do hardware dessa linguagem. Quão mais próximo do hardware for a linguagem, mais de baixo nível é essa linguagem. Quanto mais distante essa linguagem for do hardware, mais de alto nível é essa linguagem. Então basicamente é o seguinte, tem uma escalazinha e eu criei, eu gosto de criar uma escala própria. Vou mostrar para vocês nesse vídeo. Vai aparecer aí agora, só não sei se vai ser do lado de cá ou do lado de cá. Vai aparecer aí a escalazinha. E olha só, a gente tem o hardware, beleza? Tem a linguagem de máquina, que é aquela lá, binária, zona lá, que só o computador, né? Só a máquina, só o hardware vai entender. Então a gente precisa ter uma ponte entre essa linguagem e o hardware. E aí entra Assembly, como a primeira linguagem, e aí nós vamos definir que é uma linguagem de mais baixo nível possível para a gente. É a linguagem que vai estar mais próxima do hardware. Em Assembly a gente trabalha diretamente com registrador, a gente mexe diretamente com composição de memória. É uma linguagem de mais baixo nível possível. Basicamente, acima de Assembly, todas as linguagens são de alto nível. O que a gente fala de alto nível, uma linguagem que tem, são as linguagens que tem uma sintaxe, comandos mais parecidos com os nossos idiomas. Com o que a gente fala, com o que a gente está mais acostumado a ler, são essas linguagens de alto nível. Mas mesmo as linguagens de alto nível, a gente ainda pode categorizar. A gente ainda tem linguagens que estão um pouco mais próximas e um pouco mais afastadas do hardware. E aí entra, acima de Assembly, vão entrar aí Fortran, C, Pascal, linguagens que estão mais abaixo. E a gente consegue manipular registrador, consegue manipular internamente arquivo, memória. São essas linguagens. E aí sobe um pouquinho o nível para C++. E por que C++ não está no mesmo nível de C? Porque já é uma linguagem orientada a objetos. E por isso, ela tem um nível de abstração um pouco maior. Então, eu gosto de colocá-la num patamar um pouco acima do C, justamente para ela ter esse conceito de orientação a objetos. Mas é tão poderosa quanto as mesmas coisas que eu faço com C, eu consigo fazer com C++. Manipular a memória, arquivos, registradores, trabalhar com o processador, os registradores do processador. Tem ponteiros que a gente consegue manipular a memória e por aí vai. E aí, acima, eu tenho linguagens como C Sharp, como Java. E notem que Java está no mesmo bloquinho do C++, mas está num nível um pouco acima. Por que eu gosto de colocar Java num nível um pouco acima? Porque com o C Sharp, por exemplo, a gente compila e gera direto o EXE. O Java, a gente precisa da JVM, de uma máquina virtual, para rodar o programa. A gente vai gerar o bytecode, o .class, e vamos precisar de uma máquina virtual para poder rodar esse arquivo. Por esse motivo, eu gosto de colocar Java um pouquinho mais acima do que C Sharp. E aí entram linguagens de um nível de abstração maior que é, que é JavaScript, Python. Agora, um detalhe que a gente tem que falar é o seguinte, quanto mais distante do hardware, a gente já sabe que mais alto o nível é quanto mais próximo, mais baixo o nível. Não tem a ver com o poder da linguagem, tá? Não significa que uma linguagem de baixo nível é mais poderosa ou menos poderosa. Isso aí vai depender do conceito, das aplicações da linguagem. Embora eu tenha linguagens como C e C++, que são extremamente poderosas, certo? Lá em baixo nível, ok? Outro detalhe que é importante frisar é que quanto mais fácil é uma linguagem, quanto menos código eu preciso inserir em uma linguagem para gerar um resultado, menos controle eu tenho. É uma relação mais fácil, menos controle. Mais código significa que eu tenho que dar mais instruções, eu tenho que falar mais coisas e, portanto, eu posso controlar mais coisas. Então, quanto mais código, mais controle eu tenho do que está acontecendo por trás das câmeras, ok? Isso é uma relação que quase sempre é certeira, beleza? Significa, então, que Python e JavaScript estão num nível ali aonde eu tenho, digamos que, menos controle do que está acontecendo ali por trás. Se eu quiser personalizar algumas coisas da linguagem em relação a como ela vai funcionar, a hardware, a gente não tem esse controle, beleza? Lá nas linguagens lá do C, C++, Pascal, eu tenho já esse controle um pouco maior do que está acontecendo ali por trás. e também relacionados a desempenho, tá, gente? Linguagens de mais baixo nível são linguagens que têm um desempenho muito melhor do que linguagens de mais alto nível. Isso é claro, né? Elas estão mais próximas ao hardware. Precisa de menos coisas, menos conversões, menos coisas acontecendo para aquilo chegar ao nível do hardware. Show de bola! Esse foi o nosso terceiro Daily Vlog. Comenta aí, eu estou gostando. Vocês estão colocando sugestões, estão colocando comentários, estão comentando bastante aí. Isso é bacana, hein? Motiva a gente e dá mais ideias para os nossos Daily Vlogs. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, hein? Até o próximo forte abraço! Tchau, tchau!